E aí galera, beleza? A gente ainda tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e é o seguinte, manos Olha só essa imagem que eu vou mostrar pra vocês aí, a gente vai analisar um pouquinho ela Como vocês podem ver aí ó, me parece ser o bicho muito estranho porque É, tem uma banhista ali, sei lá, em cima dele É estranho, essa imagem que está rolando aqui no universo do GTA E isso faz a gente entender que pode ser que o Godzilla Inclusive vai sair um novo filme, ele saiu, vai sair, não sei, tô meio por fora, acho que saiu já né Godzilla vs Kong E nosso trabalho investigativo, eu tô aqui com o Franklin A gente vai procurar esse bicho pra saber se realmente ele se encontra aqui nesse game maravilhoso O negócio é o seguinte mano, essa imagem aí me parece que foi ali na praia Então, a gente vai pra lá pra ver se colhe alguma informação Alguém que disse, é meio história de pescador né Vai falar que viu Outros vai falar que não Mas como eu mostrei essa imagem pra você, é muito estranho mesmo Mas ali parece o bicho mesmo mano, parece o God Eu gosto do Godzilla mano, muito louco né véi Aquele filme, é, acho que o último que eu assisti é aquele que tem a menininha do Do Stranger Things A, a 11 né, é 11 Eleven E, cara, destruindo a cidade, muito louco né mano Engraçado o pessoal no meio né Então vamos aqui, vamos aqui na praia Pra ver se a gente vê alguma coisa mano Ih rapaz Não era nem pra mim colocar, trazer o carro aqui hein Mas tem uns policiais aqui ó Tô no barulho objetivo Será rapaz Ó, uns policiais ali, uns agentes Vamos andar aqui pela, pela costa É, me parece Como é uma banhista Então pode ser que tenha sido vista Aqui na praia Mas ó, o que que tá acontecendo aqui Ih rapaz, será que É que esses caras tão procurando o Godzilla mano Olha lá, tá olhando pra lá Não, isso aqui é banhista, é Salva-vidas né Mas já viu policial aqui ó Só com salva-vidas e tal Corpo de bombeiro Ali, 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 ali Tem um cara olhando aqui pro, pro, pro mar mano Será que eles tão tentando enxergar Será que é verdade galera Deixa eu andar mais aqui no Ó, tem muita polícia aqui Será que alguém viu alguma coisa Ou tá tentando ver Tentando saber se isso é verídico ou não Aí ó, vários policiais aí Olhando pro mar ó Eu não tô vendo nada Não sei Qualquer coisa a gente pega um barco E tenta O que é esse pessoal gritando hein mano Que loucura Ó, vários Ali, 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 ali Vamos ver, vamos ver Ó Os caras tão tudo olhando pro mar Véi, com binóculo Rapaz do céu Será que o bicho tá aqui mesmo Vou aqui mais na ponta É, mais um Bastante helicóptero de resgate, né Polícia O que eu não entendi É o polícia Os Os caras de Salva-vidas ali Até entendam, né Que tá olhando pra ver se vê Alguma pessoa se afogando e tal Mas Aí ó Já a polícia tá aqui ó Vamos ver Vamos ali Fala de gritar Nossa, deve ter estourado Que eu tô bem pertinho do microfone Aí, tem galera Tem policial também Tem policial também Aí, tá olhando pro mar Bom, eu não sei o que tá pegando O que nós vamos fazer é o seguinte Mano, vamos pro mar investigar É Vou ver se eu pego uma roupa aqui Um Um barco E Vamos tentar Ver se a gente Encontra alguma coisa Beleza E roupa de mergulho também Porque A gente pode tentar ir pra um lugar Mais submersos aí E tentar ver se a gente Encontra ele Beleza Então vamos atrás de um barco aqui Ó Já estamos no nosso barquinho aqui Muito estranho mesmo Mano Esse pessoal aí Olhando lá pro Pro mar e tal Aquele Godzilla Olha lá Se foi verdade Irmão Ele deve ter jantado Aquela Aquela mina Mano Vamos lá Eu vou vir por essas Por essas bandas aqui Né Porque A gente não sabe Né Atento hein galera Atento Pra ver se a gente vê Alguma coisa Avião Eu acho Achei que eu tinha visto Um helicóptero Irmão Bom Não tô vendo nada Nada hein Nada aqui Nada ali Vai ser difícil Encontrar aqui Na superfície Véi Nada Nada Bom Tô me afastando Aqui Bastante Vou parar o barco aqui Vou ficar observando Galera Rapaz Vai ser Mano É que o vídeo é editado Né Senão a gente vai ter que ficar aqui Ó Muito bem galera Já é de noite aqui Eu fiquei olhando Passou o tempo Bastante E por enquanto Nada Olha só Nada 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 Vou tentar ir Mais pra Pra frente Aqui Opa Vocês escutaram Vocês escutaram Eu escutei um barulho Estranho Mano Eu escutei um barulho Eu escutei Vou ficar aqui de novo Vou aguardar aqui de novo Qualquer coisa A gente pula na água Galera Opa Opa Escutei de novo Não 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 Peraí A gente vai ter que pular aqui Cala Vai ter que pular aqui Rapaz Será que ele tá aqui Mano Vamos descer Aí Cara Foi tanto tempo Que eu não Aí Aí Vamos descer Vamos descer Tô me mergulhando Cara Eu escutei um barulho Eu vou ficar em primeira pessoa Meu Deus Se esse bicho me pegar aqui Eu tô lascado Bom galera A gente tá mergulhando aqui ainda Eu escutei o barulho Eu não tô escutando mais Vamos lá Olhos bem atentos Vou ficar até aqui em primeira pessoa Porque A gente vai avistar alguma coisa Mano Só peixe Aquela orca Que fez Barulho aí Eu tô com medo Nossa mano Eu tô indo pra muito Muito baixo O lugar é esse Oh Eu escutei de novo Eu escutei de novo Mano Eu não tô acreditando Vé Vamos descer Vamos descer Nossa cara A gente tá muito fundo Rapaz Opa De novo Caraca Que lugar é esse Nossa Mano Olha ali Véi Olha o bicho ali Mano Vamos tomar cuidado Ali galera Ali Ali Caraca Véi A gente consegue Mano Não vai poder Descer ali Véi Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui no stealth Vamos tentar descer mais Caraca O Godzilla Mano Ali 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 Meu Deus do céu Vambora Vambora Vamos sair daqui galera Vamos sair daqui Vamos sair daqui Antes que eu seja comido Caraca Véi Eu quero chegar perto Mano Pra ver a cara dele Ai Vai dar ruim Mano Olha o barulho Do bicho Mano Vambora galera Vambora Vambora Qualquer coisa A gente captura ele Sai daí Sai daí Sai daí Franklin Sobe Tá descendo Bora Vambora Vambora Sai daqui Vamos sair daqui Caraca Véi Nossa Ainda bem que ele tá parado Véi Eu acho que se a gente descer muito ali O bicho vai comer a gente Ou Ou Olha o barulho de metal aqui Ó O bicho rosneou de novo Mano Vambora 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 Vamos sair daqui Vamos sair daqui Dá pra entrar aqui? Não 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 dá Não dá Nossa Eu já deve ter perdido o barco Mano Vamos subir Vamos subir Galera Se vocês quiserem A gente tenta capturar ele Véi Já pensou? Já pensou? Vamos lá Vamos lá Vem aqui Vamos subir Ufa mano Tamo vivo Véi Galera Fiquei com medo ali Mano Que que é aquilo lá É um barco Encontramos o Godzilla Mas não quisemos mexer com ele Nem cheguei perto Ele virou ali que é o bicho Deve ser gigante É que tá debaixo d'água Mas quem sabe A gente volta No outro vídeo Pra tentar capturar O grande Monstro marinho Japonês Que vai brigar com o Kong E vai ser muito louco Ou foi Não sei Se o filme já foi Ou não foi ainda Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui